O som está gravando, está sem. What's up, learners? Aqui é o Júnior Siveira, professor de inglês. Esse vídeo aqui é um pouco diferente, ele não estava nos planos do canal para sair. É um vídeo feito meio que de última hora, sem muita edição. Porque eu quero apresentar para vocês um caso bem especial que eu recebi. Estava lá no meu Facebook, vendo algumas mensagens. E aí eu recebi essa mensagem com esse vídeo aqui. Presta atenção. Boa noite. Eu estou aqui pedindo para aqueles que estão me ouvindo. Eu sou uma pessoa carente de vender os meus CDs. Porque antes eu costurava, eu podia trabalhar, mas agora não posso mais, devido ao meu problema. Fiquei sem as duas pernas, fiz o meu CD. Mas eu quero a ajuda de vocês para me comprar. É R$15,00 cada CD. Aqueles que quiserem, eu posso enviar pelo correio. E eu estou querendo a colaboração de cada um de vós. E me ajuda. Eu sou viúva, sou viúva, tenho meu filho doente, ela é especial e eu quero comprar uma prótese. Essa prótese para mim é outra. Para mim. E essa prótese que eu tenho, ela me ajuda muito. E essa uma que eu quero é uma. E para que eu possa andar e não me machucar. Essa daí é a dona Ana. Ela infelizmente não tem as duas pernas. As pernas foram amputadas por causa da diabetes que ela teve em 2009. E a dona Ana, para piorar a situação, ela tem um filho deficiente. E ela tem uma outra filha que é a Daniela. Que inclusive foi a que me passou o vídeo, me passou o caso dela. A Daniela parou os estudos para tomar conta da mãe e do irmão. E como você viu, ela precisa de próteses especiais para poder melhorar a locomoção. Para ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Essas próteses infelizmente são muito caras. A gente sabe como é o nosso sistema de saúde aqui no Brasil. Os nossos governos que mais atrapalham do que ajudam. E o valor é muito alto. Ela precisa de 200 mil reais para poder comprar novas próteses. Ela está vendendo um CD. Com o depoimento dela, com a história de vida dela. É a única forma que ela conseguiu para poder levantar um dinheiro. Para poder comprar as próteses. Ela está querendo entregar alguma coisa de valor. Um fruto de um trabalho que ela consegue fazer dentro das limitações. Que a saúde dela impõe. Então a Daniela conversou comigo pelo Facebook. A gente bateu um papo também por telefone. Eu conheci a história e fiquei bastante sensibilizado. Uma situação que me tocou bastante. E eu gostaria de trazer aqui para vocês. E o intuito desse vídeo hoje não é ensinar uma coisa em inglês para vocês. Não é passar uma dica de inglês. Mas sim para pedir ajuda. Aqui na descrição, o primeiro link, tem o link da vaquinha da dona Ana. Então se você puder contribuir com qualquer coisa, sabe? Um real, dois reais, três reais, que seja. Qualquer ajuda que você puder dar, será muito bem-vinda. Mas muito mesmo. Se você puder comprar o CD da dona Ana para poder ajudá-la. Também faça. Faça sua doação. Ajude. Qualquer quantia serve. A gente sabe que a gente gasta muito dinheiro nessa vida sem saber para onde ele vai. Você vai para uma balada, gasta 200, 300 reais. Foi numa pizzaria semana passada, bebeu um monte, comeu um monte. Nem sabe o que comeu, nem sabe o que bebeu. E o dinheiro se foi. Mas quando você ajuda, quando você investe o seu dinheiro na saúde de uma pessoa, numa qualidade de vida, de bem-estar melhor de uma pessoa, você vai se lembrar para sempre desse investimento. Você vai se lembrar para sempre para onde esse dinheiro foi e o que ele fez de bom, o que ele proporcionou de bom para uma pessoa. Eu já fiz a minha doação, já fiz a minha contribuição, mas infelizmente a gente não consegue todo esse dinheiro. O valor é muito alto. Mas eu pensei assim, poxa vida, eu tenho um pouco de alcance que eu tenho no meu canal, nas minhas redes sociais. Talvez isso possa ajudar. Talvez isso possa fazer alguma coisa. Então é por isso que eu estou trazendo o caso da dona Ana aqui para vocês. Eu estou pedindo a ajuda de vocês. Nós já fizemos algo parecido aqui no canal. Em 2015, nós ajudamos a garotinha Lorena. Nós doamos para ela uma cadeira de rodas e uma cadeira especial para banho. Eu fui lá fazer a entrega. Trouxe o vídeo dela aqui para o canal para provar que o dinheiro que vocês ajudaram, que vocês participaram, realmente teve um destino certo. Foi para atingir o que realmente deveria atingir. E eu gostaria que a gente tivesse o mesmo sucesso da cadeirinha de 2015, agora, nesse ano, com a situação da dona Ana. Eu sei que eu tenho pouco alcance aqui. Talvez a gente consiga pouco dinheiro. Mas é aquela coisa. O pouco com Deus é muito. Se você não puder ajudar nada, não puder doar nada, não tem problema. Pelo menos compartilhe esse vídeo com uma pessoa que pode. Uma pessoa que pode doar 5, 10 reais. Que seja. O que for, pessoal. O que for. Comprar o CD dela. O que for. Toda ajuda será muito bem-vinda. Então, hoje é o meu aniversário, mas eu quero que o presente seja da dona Ana, seja dessa família, da família da Daniela, que elas consigam realizar o sonho delas, para poder melhorar a qualidade de vida, nesse país que a gente sabe que infelizmente não é justo com todos, e que nem todos têm a mesma oportunidade. Mas, vamos ajudar, vamos contribuir. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo, e nos vemos no próximo, se Deus quiser, mais felizes e com mais dicas de inglês para vocês. Muito obrigado. See you around. Bye.